Começa hoje, oficialmente, o 55º FEFOL, Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia, reconhecida oficialmente como capital nacional do folclore. A abertura do Festival do Folclore acontecendo agora. Estou aqui com o prefeito Fernando Cunha. Prefeito, que delícia, né? A abertura é sempre muito bonita, a gente se arrepia o tempo inteiro com o espetáculo, com as crianças, o município inteiro participando. E eu adoro contar para as pessoas que aqui o folclore está na grade curricular, né? Está nas entranhas, né? É verdade, né? São 55 anos que se tem esse festival. E nós temos aqui, já na abertura, a presença de 400 crianças, que é uma mostra do que nós fazemos em Olímpia. São 12 mil estudantes, né? Que recebem essa orientação, essa carga cultural. E vão carregar para o resto da vida, né? Essa ideia do que é a autêntica cultura popular brasileira. Bom, eles participam da abertura e agora são vários dias com grupos do Brasil inteiro, de norte a sul, aqui representados. São 10 dias, todos os dias, né? À noite tem esses grupos se apresentando aqui no recinto. Durante o dia eles andam pela cidade, vão nos parques temáticos, vão nos órgãos públicos, né? E nós temos, durante uma semana, então, o Brasil se apresentando aqui. É uma riqueza cultural, são músicas diferentes de cada estado, vestimento diferente, dança diferente. É isso que vocês podem ver 10 dias aqui em Olímpia. Como que a Olímpia consegue manter viva essa tradição? Olha, a gente tem uma equipe que aprendeu a fazer isso, nós temos patrocinadores que nos ajudam e um pouco de recursos do estado, do governo federal e a prefeitura paga o resto da conta, né? Mas o importante é portão aberto, é gratuito, o importante é essa festa que a população vem e Olímpia cumpre o seu papel de ser a capital nacional e manter o folclore nacional viva. E Olímpia está sempre fazendo coisas e inovando e trazendo ainda mais coisas. Esse fim de semana foi um fim de semana cheio. Eu cheguei, eu estou hospedada lá no Royal, tem 2 mil pessoas da igreja metodista fazendo culto e hospedado lá. Aí ontem teve um evento do CREAS, hoje um dia inteirinho de inauguração, prefeito? É, é uma felicidade ter isso aqui em Olímpia, graças a Deus. O congresso estadual dos engenheiros e dos inspectores do CREAS, são mais de 2 mil engenheiros aqui em Olímpia por três dias com seus familiares. Esse encontro dessa igreja lá no Royal, também 2 mil pessoas, né? Então são milhares e milhares de pessoas que se somam aos que vêm para o Festival de Folclore. É, a gente tenta fazer disso uma coisa efervescente aqui em Olímpia. É, sensacional. Então parabéns Olímpia e parabéns prefeito Fernando Cunha. Eu que agradeço e agradeço também o apoio do governo do estado, nós temos o Rodrigo Garcia, né? Que veio aqui hoje como governador em exercício, para inaugurar uma estação de tratamento de esgoto de 20 milhões de reais para proporcionar à Olímpia 100% do esgoto tratado. Essa foi uma inauguração importante que nós tivemos hoje. Então boa festa para nós agora, né? É, vamos lá, vamos festar um pouco, né? Vai começar agora as apresentações dos grupos, né? Espero que seja mais um festival maravilhoso de Olímpia. Nós só temos a agradecer a todos, porque nós temos uma equipe muito forte. Temos um grande comandante que é o Fernando Cunha e temos uma equipe fortíssima. Então a gente sempre chega a resultados efetivos e podemos divulgar o nosso folclore. Então a gente tem que agradecer a todos que trabalharam com a gente e agradecer a todos que aguentaram a gente, não é verdade, Solange? Porque não é brincadeira, não. A gente fica numa tensão querendo oferecer o melhor, aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é difundir a cultura. Doutora Solange, o bacana de Olímpia é que o folclore está na grade curricular. As crianças nascem respirando o folclore, né? Todo mundo aqui aprendeu o folclore na escola, então é uma coisa autêntica, né? Sim, eu me lembro da época que eu fui aluna do professor José Santana, que é o idealizador do folclore. E nós crescemos com essa cultura, com essa tradição. Então a nossa cultura, ela é representada exatamente aqui em Olímpia pelas nossas raízes e por nossos conhecimentos que nós tivemos, os nossos professores, e que o professor José Santana deixou esse grande legado para todos nós, que é hoje, que é a abertura do folclore, onde nós temos o Brasil aqui em Olímpia. Brasil e Olímpia, são quantos grupos e de quais lugares, de norte a sul? Nós temos 50 grupos, mais de 50 grupos. Temos todas as regiões do Brasil, temos 14 estados. E o Brasil realmente se encontra aqui. 3.500 componentes dos grupos. Então, outro dia me perguntaram, e a economia de Olímpia? Cresce? Eu falei, não precisa fazer uma conta muito grande. Se você considerar que cada um do grupo, do grupo, vai gastar 50 reais, imagina quanto a gente joga na economia. E esses 10 dias não serão só aqui no palco, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo. Nós temos os nossos seminários, todos os dias. Temos a apresentação do folclore infantil às crianças, da Secretaria de Educação, todos os dias a apresentação. Temos o seminário etnomusicológico. Então, Olímpia respira cultura, totalmente cultura. E agora, Olímpia tem dois parques, um parque de dinossauros, além do folclore, que não para nunca. Olímpia, Olímpia realmente está crescendo. Já temos águas, águas quentes, nós já somos a capital das águas quentes também. Temos dois parques que já fazem parte dos 10 parques, que são os parques considerados top a nível de mundo. E além disso, agora, nós temos os festivales de folclore, que nós respiramos folclore, e todas as festas que a gente promove. Gente, obrigada e boa festa. Muito obrigado, Malu. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.